Música Boa tarde. Hoje, um drama da vida real. O homem que quer mentir, mas não consegue. Sr. Fernando Fosseca, se eu percebi bem, o senhor é incapaz de mentir, não é? Não, nem pensar em que é. Portanto, o senhor como mentiroso é muito mal. Não, eu sou excelente. Sou muito bom. Sou bastante razoável. Sou mais ou menos, sou fraquinho. Sou mal. Sou mal. E o que é que faz na vida? Qual é a sua profissão? Eu sou astronauta. Quer dizer, sou piloto de aviões. Sou gigolondo, não é? Sou cartaz. E como é que se define sexualmente na cama? Sou um leão. Sou um toiro. Sou um lobo. Sou um cão. Sou um cão. Sou um rato. Sou um rato. Sou um rato eunuco. Um rato eunuco, virgem e homossexual. Bom, muito obrigado, Sr. Fernando Fosseca. É tudo. Foi mais um caso da vida real. Tá. Foi a primeira vez que eu apetentei o programa. Acha que estive bem? Então não esteve. Vê-se que é um homem muito inteligente. Talhão. Putinho, vá. É vivaço. Vá lá. É normal. É estúpido. Um processo. O processo. Um processo.